Do Outro Lado Existe um lugar Que só os santos poderão morar Lar celeste Onde as tristezas não vão incomodar Os santos salvos que ali vão morar Para sempre Quero estar pronto com Ele Nas nuvens Aparecer para mim Não quero mais me iludir Com as coisas Que o mundo oferece para mim Eu vou para o céu Para o céu de luz Viver com meu Cristo Jesus Não quero mais ficar aqui Com Cristo eu quero subir Com Jesus Cristo eu quero ir Dores, lamentos, tristezas Não vão incomodar Os santos salvos que ali vão morar Para sempre Para sempre Quero estar pronto com Ele Nas nuvens Aparecer para mim Não quero mais me iludir Não quero mais me iludir Com as coisas Que o mundo oferece para mim Eu vou para o céu Do céu de luz Viver com meu Cristo Jesus Não quero mais Não quero mais ficar aqui Não quero mais ficar aqui Com Cristo Jesus Não quero mais ficar aqui Com Cristo eu quero subir Com Jesus Cristo eu vou T Westminster Eu vou para o céu Eu vou para o céu O céu de luz É viver Com meu Cristo Jesus Não quero mais ficar aqui Eu vou para o céu Com Jesus Cristo eu quero Eu quero Com Cristo eu vou sofrer, sofrer, sofrer Amém